Quarentena ou multa. O Reino Unido anunciou que a partir do dia 8 de junho, quem entrar no território tem que se someter a uma quarentena de 14 dias, sob pena de ser multado em mil libras. A desobediência pode dar lugar a um processo judicial com vista a uma multa ainda mais pesada. Haverá exceções para funcionários de transporte de carga, médicos da linha da frente e trabalhadores agrícolas sazonais. Vamos realizar inspeções a partir de meados de junho para garantir que as pessoas estão a auto-isolar-se e os estrangeiros que se recusarem podem ser impedidos de entrar. Londres tinha afirmado no início que a medida não se aplicaria aos cidadãos franceses, mas depois de considerações da União Europeia sobre o acordo desejado entre os dois lados do Canal da Mancha, o governo de Boris Johnson recuou. Entretanto, em França, já num fim de semana prolongado, muitas pessoas aproveitaram o calor para se banharem nas praias e muitos quebraram a interdição de se estenderem ao sol. Em Génova, Itália, é possível fazer o desporto e nadar nas praias, que vão abrir a diferentes horas, mas deitar-se ao sol também não é permitido. As praias vão ter o espaço dividido e quem não mantiver a distância será multado. E em Espanha, o governo autorizou a aliviar das restrições nas zonas mais atingidas de Madrid e Barcelona a partir de segunda-feira. Significa que os restaurantes vão poder servir nas esplanadas e os bares funcionam com 50% da capacidade. A reabertura de pequenas lojas, museus e locais de culto também está prevista.